Galera, olha aqui pra vocês verem, não tem como falar de Rio Casca sem falar das pessoas importantes, das pessoas que tem conhecimento pra falar um pouquinho da cidade e falar também de um grande artista, do meu ponto de vista aqui, de Rio Casca, que se destaca não só aqui na nossa querida Rio Casca, mas tem um destaque, vamos dizer assim, pelo trabalho que ele faz em âmbito nacional, e está aqui que vai falar com a gente um pouquinho sobre ele e sobre o trabalho que ele vem fazendo, e fazer um breve relato aqui da nossa cidade, contar um pouco da nossa história aqui. Bom dia, estamos aí, Betinho, praça, conhecinha do Bernardino, nome, na realidade, mas Bernardino, esse Bernardino virou Betinho, e estamos aí, nascido aqui em Rio Casca, na zona da massa. Essa cidade, minha acolhedora, cidade pequena, minha acolhedora, e desde pequeno, tem essa linha aí com as artes, né, tem um dom que... Oi, meu anjo! Olha só quem chegou aqui, gente! Um dom que... Conceição, não é? Ah, é Carla! Esse dom que Deus me concedeu, né, que é das artes, então, a gente está aí trabalhando com isso, uma linguagem gostosa, né, como outras linguagens também, e a gente procura desenvolver esse trabalho, mais um campo das artes clássicas, mas também, então, grava-me aí com os trabalhos, né, agora, com a Fazenda do Rio Chico, também, trabalhando com o Luthier, também, né, trabalho também de descubrinha, assim, assim, a fotografia também, que é aliada também das artes, e estamos aí, aprendendo e passando alguma coisa para os outros. Eu posso garantir para vocês, quando eu morei em Rio Casca, tem 21 anos que eu saí daqui, dia 29 de dezembro, agora, completou 21 anos que eu saí daqui. Eu tinha um trabalho com um amigo em comum entre nós dois, né, que é o Ivaí, quero mandar um forte abraço aqui para o Ivaí, que eu aprendi muito com ele, e, em um certo dia, o Betinho foi lá no nosso escritório e, com meia hora, ele deu uma aula para a gente lá. Lembra disso? Lembro, lembro. É uma aula, a gente trocou ideias, né, porque o Ivaí também é uma proximidade, uma pessoa excelente, né? É, e uma cabeça que, assim, além do tempo, né? Ele é, ele tem uma visão... Visionário, assim, além do tempo. Fantástico, e tem uma vantagem, né, um visionário, mas que realiza, né, procura colocar em prática, né? Ele é. A vontade dele, com o jornal, né? Isso. Trabalho de mesa aqui, sempre sonhou, tá, né, trabalho com o jornal, bacana demais, cara sensacional. Quando ele fala do jornal, na época nós tínhamos um jornal que se chamava Guia de Negócios Rio Casquense. E uma curiosidade, a gente tinha dificuldade para criar uma logo do jornal. E deu um certo dia, eu cheguei em casa pensando como vai ser essa logo. Desculpa, pessoal. E durante o meu banho, eu pensei na logo, fiz, e deu certo. Eu saí daqui tem 21 anos, não sei ainda como está o jornal, se ele ainda persiste, mas foi um trabalho que nós fizemos com muito carinho, e que deu certo naquele tempo. É, o jornal, ele vive assim, dá umas paradas, pô, tal, né, já tem outro nome também, acho que é tribuna, se não me engano e tal, mas assim, de vez em quando ele está por aí. Então é um trabalho que às vezes fica em latência, mas na sua essência ele continua. É perene sempre, né? É perene. Então é isso aí, pessoal. Você que acompanha o nosso trabalho, isso aqui em breve vai estar lá no nosso canal no YouTube. E quero agradecer imensamente aqui ao meu amigo, depois de 21 anos, ter encontrado com ele aqui. É uma honra muito grande. Muito obrigado por tudo e foi um prazer muito grande te ver. O prazer é meu, né? E, assim, graças a Deus, assim, a gente, 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 a gente escreveu um livro, né? Ter os filhos plantaram a árvore. A árvore eu plantei muitos. Filhos, graças a Deus, também, são todos os órgãos por nós. E o livro eu não escrevi, mas tem muita gente que escreveram alguns milhos, assim, ajudando na parte da administração, na concepção. Então, eu sinto uma pessoa, assim, realizada com o mesmo objetivo e, principalmente, né, com os amigos. Ah, que bom. Coletando amigos nessas estradas da vida. Isso é o mais importante. O livro da sua vida, né? É o livro da vida. Muito obrigado por tudo. Muito bom te ver. Prazer é meu. Então, um forte abraço, pessoal. Tchau. Tchau, um abraço.